Olá, galera! Aqui é a Reu, fazendo mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, a professora malvada se quer eu te te mistir, ela mesma, a véia, meu povo, que está todos os dias aqui no canal. Quando tem atualização, eu sou a primeira a trazer, inclusive, gente, eu fui lá no canal da ZK Games, que é do criador da professora malvada, e cobrei a atualização. É, escrevi lá em inglês. Quando é que vocês vão atualizar? Porque a última atualização da professora malvada, nos Estados Unidos, né, que sai lá primeiro, foi em julho, gente. A gente já está em setembro, meu povo! Antes atualizava todo mês, eu quero fazer nova, eu tenho certeza que vocês também, né? Enfim, coloquei lá uma mensagem, vamos ver se eles me respondem. E quando não tem atualização, tem dica de inscrito, tu! Quer dar uma dica topzera, ajudar e aparecer no canal? Muito fácil, muito simples, só colocar aí nos comentários. Ou você pode mandar também para dicasrenatinha.com Tem pouca gente mandando dica agora, galera, então agora é a hora de você mandar a sua dica, porque a chance de você, da sua dica entrar, vai ser muito maior. Então, como fez a escrita de hoje? Entra a escrita de hoje, agora, aí na tela, é do canal Leto Carlos, e fala o seguinte. Rê, tem um bug, que tem uma passagem secreta no escritório, da professora malvada. Você pega a escada e bota na parede do escritório, aí vai aparecer uma porta secreta. Gente, vai aparecer uma porta secreta na parede do escritório da professora malvada, quando a gente colocar a escada. Amo muito seu canal, meu nome é Alice. Alice, muito obrigada aí pela dica, vamos ver se a gente vai conseguir, porque a Alice não falou em qual parede, né? Mas a gente vai tentando, galera. Vou lá na fase da sauna, mais uma vez, pra gente prender a véia e fazer tudo com calma. E eu já vou deixando de palavra secreta, como vai aparecer uma porta secreta. Porta, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem, porta, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou, porta, bora pro game. Galera, primeira coisa de sempre, né? A gente vai pegar e vai trancar a véia. Isso é básico, né, galera? Que a gente sempre faz aqui, pra gente poder testar os bugs com bastante calma. Gente, vai aparecer uma porta mágica. Isso vai ser muito louco, hein? Eu quero ver, Alice! Bora. Agora, peguei aqui. Ah, a véia está cansada e vai fazer uma sauna. Bora, véia sua louca. E agora eu vou pegar as escadas, como eu sempre falo aí pra vocês. Tem que ser mais de uma, porque essas escadas estão sumindo aí. E bora lá, gente. Agora, conversando aqui com vocês. Eu não tô entendendo a Zeka Games, que é a criadora da Professora Malvada. Porque eles atualizaram o Scary Stranger, né? Que é o namorado da Professora Malvada. Vou até trazer aí pra vocês. Eles atualizaram, há pouco tempo atrás também, que eu até já trouxe pra vocês, o Nick Tanny Funny Games, né? Que é o do Nick e da Tanny. Mas o da Professora Malvada, fase nova mesmo, a última eu acho que foi junho. Porque julho, a única coisa que eles fizeram foi uma nova, como é que eu vou explicar? Decoração, uma nova decoração, por causa da independência dos Estados Unidos. Eles fizeram em julho, mas não teve fase nova. Então, a última fase que a gente teve nova aqui, gente, foi em julho, da Vandinha, né? Que chegou só agora no Brasil, né, galera? No Brasil, beleza. Ó, vou... Eita, eita. Não é aqui, porque não abriu nada, gente. Será que é porta que vai abrir, vai ser no teto? Eita. E, recentemente, a gente fez um teste aqui de passagem secreta no escritório, mas era diferente. A menina falou que a gente tinha que estar em frente ao computador, aí virava pra lá, né? Será que é a mesma passagem? E a gente não conseguiu ainda? Porque, ó, até consegui colocar a escada, tô em cima dela, mas a gente não consegue subir. Ok, vamos tentar da seguinte forma. Que eu sei que muitas vezes tem passagem secreta em cima das portas. Então, vou tentar primeiro pras portas, beleza, galera? Vamos ver se a gente consegue. Que não... Eita, gente. Depois eu pego. Depois eu pego todas que sumirem, né? Vamos ver aqui. Eita, eita, não. Opa, não. Ih, ó, como é que ficou? Vamos ver se assim vai. Eu não tô vendo nenhuma porta, gente. Acho que vai ser difícil, hein? Ó, outra aqui. Na parede do escritório. Então, vamos lá. Vamos aos poucos. Vamos colocar aqui nessa. Não foi, não apareceu. Eita, Alice. Alice já vai ajudando aí a gente. Gente, quando for assim, ó, vocês vão falando, ó. Na parede que tem o quadro verde... Apesar que tem dois. Quadro verde com os bilhetes. Na parede que tem o quadro verde sem os bilhetes. Ou na parede que tem um quadro rosa, né? Eita. Ih, tô achando que é aqui. Ó, eita. Gente, as duas saíram lá pro... Pro lado de fora, ó. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver se é aqui. Eita, não. Já imaginou se esse quadro abrisse e tivesse uma passagem secreta, galera? Ia ser muito louco, né? Não aparece que não. Acho que não é isso, não. Ih, Lelê, que já tô perdendo minhas coisas. Pega. Eita, tá difícil, Renatinha? Peguei. Ih, que estranho, gente. Ela podia falar, ó, tipo, na parede do relógio. Olha. Olha que agora ficou certinha a posição, hein? Mas não vai. Eu não consigo mais andar. Tá vendo? Ó, consigo andar até aqui. Mas parece realmente que tá passando por uma passagem. Né, gente? Olha lá. Tá vendo? Mas não tá dando. Tô tentando o máximo aqui. E não vai. Vamos tentar mais. Vou tentar aqui, ó. Nessa parede desse quadro verde. Vamos ver se é que vai. Né, Deca, gente? Eita, Lelê Lasqueira. E a gente tá, como a Alice mandou, no escritório colocando escadas na parede. Mas não tá indo. Vamos tentar de novo. Ih, gente. Onde foi parar agora? Eita, Lelê. Cabei. Opa, veio parar aqui. O que que é isso, meu povo? Vamos ver aqui. Gente, não tá fácil não, hein? Eu sei que na fase de Halloween, né? Mas aí é na fase de Halloween. A gente consegue uma passagem secreta aqui no escritório e nem precisa da escada. É muito top. Nas fases de Halloween e da Vandinha tem muita passagem secreta, galera. Muita, 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 muita. Aliás, eu já trouxe aqui, acho que um vídeo falando das passagens secretas da Vandinha. Bora lá. Procurem aí que tem um vídeo aqui do canal das passagens secretas da Vandinha. Gente, eu não tô conseguindo não, gente. E eu acho que eu já pus em todas as paredes, galera. Não é possível. Vamos tentar mais um pouquinho. Ah, meu Deusinho. Eita. Já sei. Se eu colocar na parede, por fora. Vamos ver. Pode ser, né? Não sei. Ela não falou, mas... Pode ser. Deixa eu ver o máximo que dá pra eu chegar aqui. Aqui é a janela, aqui é a parede. Não, mas aí se eu colocar na parede por fora, a gente vem pra cá. Aí não passa. Não é não. Até caiu a escada. Até caiu. Ai, se for pra cá, ó. Mas eu acho que da outra vez a gente tentou isso também, gente. Não deu certo, não. Vamos tentar. Nada. Né, Deca? Mas eu acho, gente, que se fosse por fora, ela ia falar na parede por fora, né? Eita. Eita. Não acho que ia ser aqui por fora, não. Tentei. Que a gente já tentou praticamente em todas lá de dentro. E não tá indo. Vou tentar mais um pouquinho, mas... Acho que não vai dar, não, gente. Será que nessa escrivaninha, de repente... Opa, que eu vi... Vocês viram? Que deu pra ver o céu e tudo? Será que é aqui? Deixa eu tentar de novo. Eita, eita. Ai, meu pai do céu. Não. Acho que não, gente. Gente, tá muito difícil. Não tô conseguindo de jeito nenhum. Daí eu vou ter que pedir a ajuda de vocês e da Alice, pra ver se vocês conseguem me dizer qual parede é, gente. É a parede do sofá? É a parede do quadro com os bilhetes? É a parede do quadro rosa? É a parede do mini quadro verde? Então, ajuda aí, gente, dizendo qual a parede que é, se alguém conseguiu, beleza? E, galera, deixa muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game.